Gente, é o seguinte, 2h14 da manhã e hoje, meio-dia, eu vou estar pegando um avião pra poder ir pra BH e fazer uma visita surpresa pra Rebeca. Ela não sabe que eu vou, eu não falei pra ela que eu vou, ela não faz a mínima ideia, o combinado é que no final do mês ela ia vir pra cá, tá ligado, me visitar. Só que foda-se, eu tô indo hoje mesmo lá e ela não sabe, eu comprei tem uma semana essa passagem, eu comprei do nada, decidi ir pra lá, tá ligado? Ai, que papete baroninha, hein? Ai, que bonitinha, cuti-cuti, gosta de carinho, né? Adora um carinho, ó, isso aqui é a churum funk, lá. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre ela? Foi muito curioso o dia que ela veio aqui, se vocês quiserem, vocês comentem aí que eu faço, hein? Olha o que ela fez com a minha cadeira, ela destruiu ela toda, olha, não dá pra ver direito, eu acho, mas ela ruiu uma porra toda, me fudeu. Eu não sei ainda como é que eu vou fazer pra poder encontrar com a Rebeca, lá um condomínio, tá ligado? Não sei se eu vou simplesmente abrir o portão, invadir, bater na porta dela, isso eu vou decidir na hora como é que eu vou fazer, acho que eu vou ligar antes, tipo, mandar uma mensagem, tá ligado? Falando, ô, olhei rapidinho pro teu portão, aí nisso eu já viro e já filmo ela, a reação dela. Eu já fiz isso uma vez, só que eu não filmei, tá ligado? Foi há dois anos atrás, eu fiz essa porra do nada, eu apareci lá, mas dessa vez eu vou filmar, velho. E é isso, né? Não é coisa gostosa? Tomando banho, ó. Oi, coisa bonita. E aí, gente, arrumei a mala aqui, ó, já arrumei as bolsas, tá ligado? Agora são quatro da manhã, quatro e dez, e eu vou mimir, vou dormir, tentar dormir, eu não vou conseguir dormir, porque toda vez que eu tenho que viajar eu não consigo dormir, eu fico ansioso. Mas é isso, cara. Amanhã eu volto aí com vocês. Bom dia, gente, são dez e meia, dormi porra nenhuma. Vou lá tomar banho e me arrumar. Então, gente, tô de banho tomado. E, mano, eu não consegui dormir de noite, velho. Não consegui de jeito nenhum dormir de noite. Eu lembro que o único momento que eu consegui pegar no sono já era nove da manhã, daí a minha gata começou a arranhar a porta pra entrar, eu acordei e não dormi mais. Tô muito cedo, velho. Mas então é isso. Tô indo lá agora. Ó, gente, chegamos no aeroporto. Agora a gente tá fazendo check-in, né? Tomara que não esteja cheio, velho. Provavelmente vai estar cheio porque hoje é sexta, mas vambora. Tô cheio de fome, velho. Acordei, não comi nada, não tomei café. Vou comer alguma coisa aqui. Aí, gente, fiz o check-in, tá ligado? Rapidinho, mano. Vazinho. Tinha ninguém, ninguém, ninguém. Agora é só esperar. Mussei. Tchau, gente. Tchau. Minha mãe quer aparecer na selfie. É gravando, mas é vídeo. Tchau. Aí, gente, cheguei aqui no aeroporto. Tô em Confins, o aeroporto de Belo Horizonte. Agora eu vou pedir um Uber e bora, velho. Eu tô ansioso pra caralho, mano. Porra, foda que eu acho que eu tô com bafo, velho. Porque eu almocei lá e nem deu pra escovar o dente, mano. Porra, mas eu tô de máscara. Não vai nem... Nem vai sentir meu bafo. Aqui tá lotado, ó. Diferente lá do Rio que tá cheio de gente. Alguns momentos depois... Gente, cheguei aqui. Foi rapidão o Uber. Agora eu vou ligar pra ela. atende, porra. Atende, velho. Oi. Não tá conhecendo, não? Vem aqui me buscar, pô. O portão tá fechado. Vem aqui. Oi, Meire. Tudo bom? Tô aqui no lixo, aqui, ó. Pô, abre aí pra mim. Abre pra você. Abre aí. Opa, mamãe. Onde você? Ai, eu tô fedendo. Vem aqui, vem aqui. Caraca, mano. Isso foi muito bom. Pelo amor de Deus, velho. Ó, gente, ela vem aqui. Quer ver, ó? Ó, ela abriu pra mim. Pensa se ela tá me traindo com alguém? Ali, ela vindo, ali, ela vindo. O que você tá fazendo? Vem te visitar, ué. Não, enfim, eu tô feio. Eu vim. Que que foi? Tá com vergonha? Eu tô fedendo. Toda vez que ela me vê, ela fica com vergonha, velho, quando a gente fica muito tempo longe um do outro. Eu tô com a minha vida, só fudido. Por quê? Você tava com alguém aí? Tô. Que isso, hein? Ah, Robert. Uma ficha de coragem. Tu esperava isso? Eu tô frio. Eu tenho mania, né, de chegar de surpresa a casa dos outros. Fui fã do Léo, foi... Não sei, nem pode me trair mais daí. Nem pode me trair mais, que do nada eu chego. Ó, Pedro, você sabe que vai deixar o filho da merda? Olha ela ali. Cadê meu pai? Vai dentro. Fica lá, fica lá, fica lá. Ai, tá, 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 tá. Não se pegue. Ah, ele já viu. Olha, Lili. Olha o negão. Amor, o que você tá fazendo? Eu tô limpando a misteira, pode gravar uma misteira. Ela tá com vergonha, gente. Olha que bonitinha, limpando a misteira. Vai fazer lanchinho pra mim, é? Não, vou fazer pra mim. Ela tá bolada comigo porque eu não avisei que eu ia gravar. Ela tá falando que tá feia, mas olha aqui, ela não tá feia. Não, eu tô feia! Eles não moram aqui na real, eles moram no apartamento da frente. Eles estão aqui porque o apartamento deles tá em obra, né? Aí eles estão aqui de provisoriedade. Ela tá com vergonha. Engraçado, eu não entendi o negócio. Quando eu cheguei, eu vi um cara saindo pelado pela janela. Eu não sei o que você tá falando. É, eu acho que foi do teu apartamento que ele saiu. Foi, não? Não, eu acho que foi. Não foi? Você também viu? Amor, olha só. Eu tô te achando com humor hoje muito amargo. É porque você quase pegou e te traiu. Mas, amor, não fica assim, sabe por quê? Porque nesse momento a gente precisa ter união. Eu quero que você faça um pão muito super pra mim hoje. Ela tá toda boba fazendo comida pra mim, que trouxa. Gente, a Alia é um problema sério. Toda vez que eu venho aqui, ela fica com medo, escondida, tá ligado? Inclusive, teve uma vez que eu vim, aí eu gravei um vídeo até aqui, só que eu não cheguei a postar o vídeo. Vou botar aí pra vocês verem, velho. Ela ficou com tanto medo que ela subiu em cima da cortina, cara. Cadê a Alia? Ela tá de bunda, virada pra mim. Deixa eu ver ela. Oi, neném. Sou eu. Você lembra de mim? Ah, nossa. Acho que ela não lembra de mim. Pai, eu tô debaixo do sapato. Ô, Alia, sou eu, Alia. O papai. Ô, Alia, por que você tá correndo? Alia! Gente, ela tá com muito medo de mim. O que foi? O que foi? Ela ficou na cortina. O outro! Alia, sou eu, teu papai. Sou eu, cara. Tadinho, eu vou tentar ir beber. Eu sou tão feio assim. Toda vez que eu ver alguém diferente aqui, ela fica com medo, tadinho. Foi eu que adotei ela. Onde é que ela tá? Eu vou filmar ela. Ó, vamos filmar ela. A minha não tá nem aí pra ninguém, ó. Tu viu o pulinho que ela deu? Filma ela, filma aí pra mim, ó. Tá filmando já. Tá aí ela? Tá. Ela fica aí durante o dia todo dia. Vai. Ah, no azeite? Não, parou, parou. Por que não? É na manteiga que eu coloco. É que eu não sei onde tá a manteiga. Vai no azeite. Mas tu botou muito azeite, cara. Tá, bota. Cara, não, para, para, tu vai fazer merda. Olha o quanto azeite tira. É porque senão gruda. Não, olha o quanto azeite. Vai grudar. Ai, por isso que a gente não pode morar junto, ó. Já tá tendo atrito já, ó. Meu Deus. Gente, olha o quanto azeite. O ovo tá... Olha isso. Bota mais um ovo. Bota mais um ovo. Bota mais um ovo. Bota mais um ovo. Isso, porque tu botou muito azeite. Não sabe fazer ovo não, Rebeca? Eu vou mostrar a manteiga. Pode pirrar tudo. Baixa o fogo, abaixa o fogo. Faz assim, ó, o azeite pra lá, ó. Ah, Rebeca, tu que ia fazer aí, tu nem aí. Hoje eu só quero relaxar. Ó, tá vendo isso aqui? O que é isso aqui? Eu não sei o que é isso aqui não, mas... O que é isso? Que objeto é esse, gente? Não sei. Ah, acho que é um coçador de cu. Vira aqui, bundinha. Vira. Deixa eu botar aqui. Não é que bonitinha essa coisa aqui? Já sei, parquei esse pó. Esse pó aqui é pra te coçar, não é? Nossa, que ovo bonito. Parece Hiroshima depois da bomba. Passaram-se cinco minutos. Deixa eu ver como é que tá o ovo. Ninguém demora tanto tempo pra fazer um ovo. Meu Deus. Desliga a frisdeira. Queimou. Eu tô mexido. Vira pra baixo. Vira ele. Aí, viu? Meu Deus. É o mexido, nunca comeu. Ovo cuspido. Mexido. Cara, ela não consegue fritar um ovo. Até a próxima vez eu mesmo faço, cara. Vai tomar teu cu. Gente do céu, isso aqui ficou tão bom que nem cachorro come, hein? Então não come. Não, eu tô elogiando. Eu tô querendo dizer que ficou tão bom que o cachorro nem vai comer, porque não vai sobrar pra ele, porque eu vou comer tudo, entendeu? Porque eu olhei um bicho feio, ó. Bicho feio feio. Tá, agora o pão tu sabe fazer, né? Para de me filmar. Quer me chamar de feia? Vai se danar. Amor, você não é feia. Eu sim. Tu só não é bonita. Ah, tu vai botar o ovo junto aí e vai espremir. Vai ficar gostoso, realmente. Gente, eu sofria quando eu morava com ela. Puta que parou. Eu vou fazer assim? Tu vai fazer abrido? Yes, baby. Sabe o que eu acho, amor? Eu acho que as suas receitas ficam melhor a cada dia. Nossa, até que não ficou tão ruim. Tá pronto? Vamos fechar. Fecha gostoso. Imagina isso no Masterchef. Tá, tu vai agora filmar a minha reação, beleza? Eu vou ver se tá bom mesmo. Tá. E eu vou ser 100% sincero. Uhum. Porque tu sabe que comigo não existe falsidade. Calma logo. Hum, como é que tá? Gente, a Mia gosta de tapa na bunda. Olha aí. Vai, deixa que eu dou agora. Hum, safada. Ela gosta, ó. Ela fica aqui o dia inteiro. Que safada. Olha quem tá ali, gente. Ela é curiosa. Ela tá com medo de mim, ó. Toda vez que é... Até a Rebeca, né? Quando você vem de viagem, ela fica com medo de você. Oi, sua medrosa. Ela fica com medo do meu estalo. Gente, a gente tá assistindo esse filme muito bom aqui, ó. Green Book. Tem na Amazon Prime. É muito bom, velho. Eu tô comendo uns sucrilhos aqui, ó. Ó meu pezinho que feio. Né? Posso comer mais sucrilhos? Não. Oi, tá com medo de mim ainda? Vem cá. Cheira meu dedo. Cheira meu dedo. Que tu vai ver que eu sou legal. Eu acabei de fazer uma thumb aqui, ó. Pro meu canal secundário lá, o Kleberianos. Que, mano, tá dando bom pra caramba, tá ligado? O pessoal que tá vendo tá gostando, tá dando apoio. E, velho, só tem a agradecer, ó. Ó, cebolinha ali, botando um gatinho pra mamar. Vou fazer isso contigo, hein. E é isso, mano. Terminei minha thumbzinha, tá ligado? Geral tá dormindo. Vou deitar aqui. E vou nanar. No dia seguinte. Oi, bom dia. É, olha o desespero pra sair do colo, ó. Olha o desespero. Eu não gosto de colo. A gente vai caminhar agora, gente. Vou ver umas casas pra alugar, né? Eu tô investidor agora. Eu vou comprar terrenos, casas e mansões. Ó quem tá ali correndo da câmera, ó. Minha sogra ali, ó. É, gente, não. Que isso, hein? Canta muito. A gente tá vendo umas casinhas aqui, ó. É bem bonitinha essa rua, olha. Bem floridinha. Ó, a arvorezona. Ó, a Rebeca falou que tem uma casa aqui pra alugar. Eu quero só ver como que é. Deve ser aquela ali, ó. Que lixo ali, ó. Será que eu vou te morar aqui, Rebeca? Não, não. Não? Não. Então por que você tá implorando aí pra eu voltar? Só que eu quero, hein. Maneiro que ela é só... As duas baixinhas aqui, ó. Olha isso. Parece até que eu sou alto, né? Você viu que maneiro, velho? Olha ali. Colocou um bagulho de arroz, ó. Só pega e se precisar. Colocaram um saco de arroz ali escrito só pega e se precisar. Muito maneiro essa atitude, mas se fosse no Rio não ia dar certo, não. Aí, gente. Minha sogra vazou. Agora eu tenho que ir lá cortar o cabelinho, né não? Porque isso aqui tá lastimável. Olha isso. Que triste. Bonito o meu ponto de ouvido. Aí eu vou lá, passei ali, era um moleque que eu cortava com ele antes, tá ligado? Ramon, gente, boa pra caralho. Aí eu tô dois anos sem cortar com ele. Eu cheguei ali e falei, ó, mano, tem hora no marcado? Ele, pô, deixa eu ver se eles desencaixaram aqui. Ele foi, desmarcaram, ele foi e encaixou pra mim o horário, tá ligado? Tô indo lá cortar. Eu quero que corte do lado e pique atrás, pode ser? Alguns momentos depois... Aí, galera, cortei, ó. Ficou o pico? Ficou. Ah, não, mano. Eu venho visitar a mina pra ela ficar jogando LOL, velho. É no celular. Ela joga no PC, ela joga no celular agora também, hein? Pelo amor de Deus, velho. Então, gente, chegou a hora da despedida. O que você achou desse passeio? Legal. O que você achou dessa surpresa que eu fiz? Gostei. Sabe que eu vi o ganho da câmera? Tá tão bonitinha lá. Parece que tem uma Nilton Runco. Tô indo pro aeroporto agora, gente, né? Não foi muita coisa aqui porque pandemia, não deu pra eu sair de casa. Do lockdown também tudo fechado. Mas é isso, né? Daqui a pouco eu tô de volta, a gente vai voltar a morar junto, né? Ah, não. Olha o tamanho do samba. Olha o dela, compara aqui. Olha, isso aqui é o meu. Tchau, negão. Tchau, sogra. Tchau. Tchau, Rebeca. Tchau. 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 Daqui a pouco eu tô aí, tá vendo? Daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. E agora eu vou tá pro Rio nessa merda? E agora eu vou tá pro Rio nessa merda? Tchau.